Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos o meu vídeo de passo a passo como é que eu faço a minha preparação de pele, porque eu ultimamente tenho feito alguns vídeos de maquilhagem, mas eu passo todo o processo em que eu faço a pele, porque acaba por consumir imenso tempo e assim o vídeo fica mais chato e mais longo para vocês. Portanto, eu prefiro ter este vídeo assim separadinho e assim quando vocês quiserem saber como é que eu faço a minha pele, vocês têm aqui acesso a toda a informação e eu escuse de estar a repetir sempre o mesmo processo. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar aqui por afastar o cabelo do rosto, convém, dá jeito. O primeiro passo que é aplicar creme, é um passo mesmo que vocês não podem passar, porque vocês vão notar a diferença no resultado final da maquilhagem, numa maquilhagem que levou creme hidratante, numa maquilhagem que não levou creme hidratante. A pele fica muito mais bonita e radiosa, portanto, utilizem sempre o vosso creme hidratante. Claro que vocês de certeza têm um creme hidratante em casa, portanto, utilizem aquele que vocês mais gostam. Eu, neste caso, tenho aqui estes dois que trouxe de sugestão, porque são os dois que eu mais tenho gostado de utilizar. Este aqui é o da Cien Caviar, creme hidratante triplo efeito e este aqui já tem proteção solar, portanto, facilita imenso o processo. Este aqui é o Hydra Genius de L'Oreal, ele não tem proteção solar, mas também é uma ótima opção. Mas, normalmente, este aqui eu até costumo utilizar mais de noite do que de dia. E outra coisa que eu também adoro neste creme da Cien é que ele absorve super rápido pela pele, mesmo tendo proteção solar. Porque, normalmente, os cremes que têm proteção solar são muito grossos e pastos e então demoram imenso tempo a absorver. Mas este aqui, não. Até é relativamente rápido. Agora, o próximo passo é aplicar primer e eu tenho aqui alguns que trouxe que gosto muito para vos mostrar-lhe. Este aqui da NYX, que é o Color Correcting Liquid Primer. Eu gosto imenso quando é para tapar vermelhidão e assim. Mas, lá está, é um primer que só utilizo mesmo em casos muito específicos. Depois, tenho este aqui da Too Faced, que é um Hangover. E este é um primer mais hidratante, portanto, para quem está com a pele mais desidratada, mais seca, é um primer muito bom. E este aqui, o Angel Veil, é o meu preferido. E eu acho que é, assim, um bocado uma combinação de um primer que controla a oleosidade de um primer hidratante. Portanto, seria, por exemplo, uma mistura deste com um primer que controlasse a oleosidade. Estou agora aqui a lembrar-me que eu tenho um potinho da Catrice, que também é muito bom para controlar a oleosidade. Mas, pronto, eu hoje vou utilizar este aqui. Eu queria só deixar aqui de nota que primer é uma coisa que, apesar de hoje em dia as pessoas falarem imenso que primer tem que se colocar sempre e que se não se colocar primer a pele não vai ficar bonita, eu acho que isso é super clichê. Eu acho que se vocês têm uma pele cuidada, hidratada e equilibrada, vocês não precisam de utilizar primer. Se vocês quiserem utilizar primer para que a base dure mais, para que o efeito fique ainda mais smooth, mais suave, acho que está tudo ok. Agora, acho que não há, assim, uma necessidade completamente inquebrável de utilizar primer, se é que me faço entender. Mas, pronto, hoje como estamos a fazer, assim, o passo a passo eu vou utilizar, por exemplo, no meu dia-a-dia eu muito, mas muito raramente utilizo primer e muito sinceramente não sinto a necessidade porque, lá está, eu tento cuidar muito bem da pele e mantê-la sempre equilibrada. Ok, eu agora vou acrescentar aqui um passinho que eu hoje em específico não faria porque não estou com nenhuma borbulha neste momento, mas como vocês perguntam-me, assim, muitas vezes como eu tapo as minhas borbulhas, dicas para tapar borbulhas e assim, o que eu vou fazer é, eu vou tapar aqui o meu sinal para vos mostrar como é que eu taparia uma borbulha e então, é assim, eu sei que há muito aquele clichê de tapar as borbulhas com o corretor verde e eu tenho um corretor verde, mas sinceramente eu acho que um corretor de alta cobertura do tom de pele acaba por funcionar melhor do que propriamente com um corretor verde. portanto, os que eu utilizo para tapar mesmo borbulhas, manchas ou assim, naqueles dias assim que eu estou com uma olheira super escura são estes dois, que é o Catrice Camouflage Cream e é este aqui da Inglot, que é o Cream Concealer. Eu não me vou estar aqui a falar muito destes corretores porque eu tenho assim uma review super extensa no blog que todos os meus corretores de olheiras, para que é que eu uso se gosto, se não gosto, portanto, eu deixo lá em baixo se vocês quiserem ter acesso a essa informação. Eu hoje vou utilizar este aqui da Catrice e eu vou vir assim com um pincel super pequenino porque é mesmo só uma correção local e eu vou colocar por cima do meu sinal. E pronto, só faço isto, porque a seguir quando nós colocamos a base todo este corretor já vai ficar camuflado por cima com a base. Então, para a base eu hoje vou utilizar a minha queridinha do momento, que eu amo e tenho utilizado non-stop. Já acabei um tubo e já tive de comprar outro, que é a Maybelline Fit Me Matte & Purless, a minha é na cor 128 e o que eu trago aqui de dica para vocês é se vocês têm a pele seca ou se estão com a pele especialmente seca, agora nesta altura, mais do inverno o que eu costumo fazer normalmente é misturar skincare com base. Normalmente eu utilizo assim um óleozinho, este aqui é da L'Areal, que é o azeite extraordinário, óleo extraordinário e eu utilizo assim um serum, este aqui é da Kiko, que é o Divine Tone, que é um serum que eu gosto imenso porque dá assim um efeito luminoso à pele. Eu sei que este serum foi edição limitada, mas eu já voltei a vê-lo em outlet e de volta e meia eles têm assim um serum que lançam semelhante a este, portanto se ficarem atentas conseguem encontrar uma solução semelhante. Eu hoje, como não tenho a pele especialmente seca, porque quando tenho o que eu utilizo é mesmo este porque é super hidratante, como eu só quero dar assim um efeito mais luminoso à minha pele eu vou utilizar um bocadinho do serum com a base, vou fazer uma misturinha e eu para fazer a misturinha eu utilizo assim esta bandejazinha de metal, esta aqui eu comprei na Primark e aplico mesmo diretamente com a espátula no rosto. Claro que se vocês não quiserem fazer nenhuma misturinha, se não sentirem essa necessidade apliquem simplesmente a base diretamente no rosto, assim com os pontinhos e depois utilizem o pincel ou a esponja ou o que é que seja para espalhar. Eu não recomendo vocês colocarem diretamente a base no pincel ou na esponja ou no que quer que seja porque vocês vão ficar sempre computado o produto no pincel ou na esponja portanto apliquem diretamente no rosto. Agora que já colocámos a base em todo o rosto, aquilo que vocês têm de ter de imediato de atenção se vocês fizeram esta correção, quer de manchas, verbulhas, o que é que seja é onde vocês colocaram anteriormente o coletor, vocês não podem arrastar mesmo portanto vocês têm de dar assim umas batidinhas e depois aqui já podem assim arrastar um bocadinho o produto mas de qualquer forma tentei sempre não arrastar muito a base porque acabam sempre por perder um bocadinho de cobertura mesmo que seja assim uma base com uma cobertura mais alta tentei sempre dar assim estas batidinhas mesmo que arrastem não arrastem muito agora vamos corrigir as olheiras e eu vou utilizar o NARS Radiant Creamy Concealer eu amo este coletor de olheiras, tapa super bem a olheira e então o que nós vamos fazer é, vamos fazer aqui um triângulo que é para tapar muito bem a olheira e também vamos dando já alguma dimensão ao rosto porque como este coletor de olheiras é um bocadinho mais claro do que uma tom de pele acaba por dar um pouco mais de dimensão ao rosto e como a seguir nós vamos bronzear e vamos fazer um bocadinho de contorno acaba por tudo fundir-se e dar aquele efeito contorno que todas nós gostamos se vocês não quiserem fazer contorno nem iluminar vocês podem utilizar um corretor de olheiras que seja da mesma cor do que o vosso tom de pele mas mesmo que o façam convém sempre aplicar o corretor nesta forma assim triangular não digo que venham aqui tão para baixo, mas convém mesmo aplicarem em forma de triângulo e virem bem até aqui para tapar mesmo toda a olheira porque aquela técnica só dos pontinhos aqui no cantinho, esqueçam só uma olheira assim muito pouco visível é que consegue-se safar assim só com essa técnica vou já agora aproveitar e meto também aqui um bocadinho e para espalhar eu vou utilizar assim um pincel língua de gato este aqui é da Real Techniques agora eu vou matificar o rosto e vou utilizar pó eu hoje vou utilizar este aqui da Catrice que eu tenho gostado imenso de utilizar ultimamente mas vocês sabem que eu também adoro este aqui da Rima Lambda e é assim, convém vocês sempre utilizarem pó matificante a não ser que a vossa base seja assim muito sequinha e tenha um efeito muito mato e eu vou explicar porquê é que quando vocês utilizam um produto líquido e não o selam com pó esse produto não vai durar tanto tempo na vossa pele e vai ter mais tendência a criar-vos oleosidade na pele ao longo do dia agora vamos bronzear e dar aqui um tom mais quente ao nosso rosto eu vou utilizar o Laguna da Nars que é assim, é um bronzer que tem até alguns brilhinhos pequeninhos mas eu gosto imenso e ele realmente aquece o tom da pele e eu agora já estava em piloto automático e já nem estava a pensar no que é que estava a fazer mas eu costumo aplicar é no perímetro do rosto assim faço este formato de 3, o clássico formato de 3 e puxo aqui para baixo para o pescoço e agora vamos mesmo fazer o contorno em si e para fazer o contorno vocês precisam assim de um pó que seja com um subtom mais frio e então o que eu gosto de utilizar é esta paletinha de contorno da NYX e eu misturo estes dois tons que têm assim um subtom mais frio utilizo este pincel mesmo de contorno da Real Techniques vocês se não tiverem um pincel de contorno e por acaso têm este pincel o que vocês fazem é achatam assim o pincel e aplicam porque o contorno tem que ser mais preciso do que o bronzer o bronzer pode ser colocado assim mesmo com este pincel angular gordinho ou até pode mesmo ser colocado aqui com um pincel de aplicar pó, entendem? porque não tem que ser preciso para fazer o contorno vocês precisam de precisão e precisam de colocar a sombra no sítio correto portanto vocês vão ter mesmo de achatar assim o pincel que vocês tiverem se for assim um pincel mais gordinho e onde é que vocês querem colocar o vosso contorno? vocês não precisam de fazer aquele truque do peixinho, não é necessário vocês simplesmente precisam de reconhecer onde é que está a vossa pescecha se vocês rirem conseguem ver que no meu caso a minha peixecha está aqui e o osso vem até aqui, entendem? então vocês querem colocar o contorno mesmo por baixo da peixecha que é para realçar a peixecha e dar aquele efeito de rosto super esculpido então o que eu faço é, como eu sei que aqui está o meu osso da peixecha eu venho e coloco o meu contorno aqui no meu caso é aqui mesmo no início da orelha mas vocês aí em casa vejam onde é que está o vosso osso da peixecha e logo por baixo coloquem o vosso tom de contorno outro truque que... não é bem um truque, depende do efeito que vocês gostarem mais eu não gosto de trazer o tom de contorno muito para além do olho porque senão fica demasiado fake e não fica tão natural se vocês deixarem só o vosso tom de contorno assim mais retraído vai dar um efeito mais bonito e mais natural e a máquina até se vai tornar mais usável para vocês saírem num evento de dia ou para o que é que seja, entendem? não vai ser assim um efeito tão artificial que só se possa utilizar em fotos, por exemplo e vocês só devem de utilizar tom de contorno onde vocês querem criar uma sombra e profundidade portanto eu não aplico tom de contorno no formato em 3 porque a única coisa que eu gosto de fazer é realçar a peixecha e encurtar aqui um bocadinho a testa portanto onde eu aplico é só aqui, entendem? em cima que é para dar a ideia de uma testa assim mais pequenina e eu gosto de vir assim com o pincel de bronzer e dar uma suavizada que é para não haver linhas muito marcadas e para o contorno é isto que eu faço portanto não é nada extraordinário, não é um misto de cabeças portanto se vocês quiserem aplicar é algo super simples agora para blush eu vou utilizar este aqui que é o Orgasm da Nars eu gosto imenso de utilizar blushes que tenham brilhos porque eu acho que dá um look mais iluminado à pele portanto fica aí a vosso critério, se vocês gostam mais de mata ou de brilhos depende muito do gosto pessoal de cada pessoa e o que eu gosto de fazer é como eu já sei que o meu osso da peixecha é aqui então eu já venho aqui junto às têmporas quase, trago mesmo o blush até aqui e coloco só um bocadinho na peixecha porque isto vai dar um ar mais de lift ao vosso rosto vai-vos, digamos que, puxar assim a cara para cima, entendem? e não vai dar aquele efeito horrível que parece que vocês fizeram aqui uma bola de blush para o iluminador eu vou utilizar a paleta Solstice da Slee que vocês sabem que eu amo e eu vou misturar estes dois tons aqui venho com um pincel assim de... eu nem sei como é que isso se chama é tipo pincel vassoura, sabem? já não me lembro do nome deste pincel e venho com este pincelinho e faço a misturinha dos dois e com o iluminador eu faço exatamente o mesmo truque que faço com o contorno que é... eu nunca trago o iluminador muito para além de onde começa o meu olho porque eu acho que depois acaba por me levantar demasiado a peixecha e acaba por ficar um efeito demasiado artificial então eu gosto de deixar o iluminador aqui bem retraído nesta zona estão a ver? eu só faço isto e agora o que eu faço é coloco também aqui porque assim já cria uma certa harmonia e não fica só uma tira de iluminador, sabem? e um sítio onde eu adoro meter iluminador é por cima do início da sobrancelha aqui, mete só assim um bocadinho e aqui porque quando vocês tiram fotos fica um efeito super bonito parece que a vossa pele irradia luz, sabem? fica muito giro não podem abusar muito tem que colocar assim muito levemente também adoro colocar assim um bocadinho de nariz no arco do cupido e só que o restinho que está no pincel eu coloco aqui um bocadinho do coxo agora, para finalizar a pele vocês têm um leque enorme de opções para finalidades diferentes eu vou começar aqui pelo mais clichê que é o Urban Decay All Nighter eu realmente adoro este spray mas eu só o utilizo quando eu sei que eu quero que a minha maquiagem dure assim imenso tempo mas imenso tempo porque ele realmente funciona e faz com que a minha maquiagem dure horas e horas e horas outro spray finalizador que eu também adoro e que também deixa a maquiagem bonita durante imensas horas é o NYX Matte Finish acho que é assim que se diz Setting Spray e este spray é realmente muito bom mas lá está dado-vos um efeito mais matte e depois as duas opções que eu utilizo mais vezes que não são necessariamente para fazer com que a maquiagem dure mais tempo mas que acaba por fazer com que dure porque vocês vão estar a fundir tudo e todos os produtos que vocês colocaram vão digamos que ser fundidos com a vossa pele então vai acabar por durar mais tempo indiretamente eu pelo menos noto que isso acontece comigo que são as águas micelares e a água de rosas eu adoro utilizar estes dois produtos como finalizadores porque para além de terem benefícios para a pele ajudam a fundir lá está a maquiagem com a vossa própria pele eu acho que o resultado final acaba por fazer com que dure mais algum tempo não dura necessariamente tanto tempo como dura quando vocês utilizam estes sprays mas faz efeito e faz a diferença vocês utilizarem e são opções super simples e acessíveis portanto eu recomendo realmente que usem eu vou utilizar água de rosas porque tem sido a minha opção nos últimos tempos eu gosto mesmo imenso de utilizar água de rosas portanto é isso que eu vou fazer hoje e portanto a nossa maquiagem de pele a nossa preparação de pele está pronta eu agora vou só fazer qualquer coisinha nos olhos e terminar os meus olhos para ficar aqui com mais alguma consistência não é? e já venho aqui despedir-me de vocês e foi tudo para o vídeo hoje espero muito que vocês tenham gostado deste passo a passo da minha preparação de pele e que vocês tenham apanhado aí várias dicas que sejam úteis para vocês já sabem não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações lá em baixo no sininho é super importante para que fiquem a parte de todas as novidades deixem também o vosso comentário lá em baixo com sugestões de vídeos para eu fazer com aquilo que mais gostaram com as dicas que vocês tenham para me dar a mim deixem também o vosso gosto se gostaram e nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau tchau Eres minha princesa de meu cuento ai mami dame um beijo que me llevo ao universo dar o amor muito lento isto se fará eterno amar sem argumento comigo não habrá dolor Eres minha princesa de meu cuento ai mami dame um beijo